Sensação de lar, sensação de sonho realizado e que agora a gente começa aí um futuro novo juntos e daqui para diante é só para cima. A gente viu também o benefício que a gente ia ter uma quadra, uma academia e a qualidade também do empreendimento que ele oferecia. Aquela coisa, como a Renata falou, ela entrega o que oferece, tem transparência, no que a gente precisa, eles estão nos ajudando e só felicidade agora. Ele encontrou um folder no começo do lançamento e ele apareceu com ele lá em casa e falou assim, a gente vai morar aqui, aí eu falei, a gente não vai morar aqui e aí quando ele falou, vamos lá ver o da BRZ, eu falei, vamos, mas não vá com muito esperança e cá estamos nós, no nosso apartamento. A realização de um sonho muito grande, porque a gente nunca imaginou, a gente casa em setembro e graças a Deus a gente já tem o nosso lar e é isso, é o maior sonho da nossa vida. Foi conquistado, nossa casa, nosso lar abençoado. E daí surgiu essa oportunidade que compensa muito mais comprar algo nosso do que ficar pagando alugado. A gente agarrou essa oportunidade. Foi a necessidade mesmo de ter que morar em algum lugar e o calor, né? Tem um cantinho nosso, todo mundo deseja. A gente gosta de cozinhar, então vai receber os amigos, família, tudo. E a BRZ é gostosa, eu já morei no BRZ, eu gosto do que a BRZ constrói, do que a BRZ oferece, acho bem interessante. Compraremos mais, com certeza, para investimentos. Sim, se Deus quiser, nós vamos. Hoje a gente está podendo ter essa realização, a gente está pegando a chave e está tudo muito lindo, tudo muito perfeito, né? E a evolução também que está sendo e... É isso. É a vida. Nossa, muito rápido. A previsão era 2024, se eu não me engano, e em um ano e quatro meses, acredito. Sim, foi uma evolução. Que foi bem rápido. A gente está até vendo querer o outro que vai sair agora. É, então, vamos ver se der tudo certo e a gente consegue já pegar o outro empreendimento que está para sair aí, se Deus quiser. Porque toda vez que a gente vem visitar um empreendimento, uma entrega da BRZ, é uma surpresa positiva que a gente tem. A qualidade com que vocês fazem as entregas, a riqueza de detalhes, o cuidado com o cliente, que é o que realmente chama muito a atenção. Então, é um orgulho muito grande para a gente na Caixa poder ver esse crescimento e o fortalecimento da BRZ e um prazer e uma honra muito grande poder fazer parte desse processo junto com vocês. É uma satisfação muito grande, né? Eu, pelo tempo que eu tenho de BRZ, entregar o quinto empreendimento aqui em Tatuí é fantástico. É uma emoção muito grande. É a realização do sonho do cliente, né? E tem um apartamento dele, aquele cantinho dele que ele vai poder chegar em casa do trabalho, vai poder descansar. É muito gratificante. Chega, entra com o pé direito, ajoelha, chora. Então, assim, é fantástico, né? Música 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 Música